Este senhor trabalha com venda de bombons há pelo menos cinco anos e abrir a loja para começar o dia de luta para ele nem sempre é gratificante. Seu Neilson já teve a loja arrombada por oito vezes e uma vez foi assalto à mão armada. Na última semana os bandidos entraram duas vezes pelo teto e chegaram até a atiar fogo em embalagens dentro do estabelecimento. Segundo ele, depois desta última vez, a vontade foi de desistir do negócio e buscar uma outra ocupação. Você chega a construir um patrimônio desse e de repente você não pode fazer nada. O cara chega, entra, leva o que ele quer, faz aquela bagunça toda e a gente não tem como fazer nada. Pensei em desistir, pensei em fechar a loja e tal, estava muito desanimado. Quando foi no meio dia foi que eu fui acalmando mais, ficando um pouco mais, um pouquinho melhor. E agora eu vou colocar segurança eletrônica, já chamei uma empresa para fazer esse serviço aqui. Vou tentar inibir dessa forma um pouco. Aqui no bairro Parque Piauí, Zona Sul de Teresina, os moradores estão assustados com a ousadia dos bandidos. Nessa avenida principal, a maioria das lojas já teve casos de arrombamento ou assaltos. A última foi aquela farmácia, onde foram levados cerca de 50 aparelhos celulares. Esta senhora não quis ser identificada e disse que fica assustada todas as vezes que abre a loja de roupas. Mesmo com a instalação de equipamentos eletrônicos, os bandidos não se intimidam e entram pelo teto. O prejuízo já chega aos 10 mil reais. Este cadeado foi cerrado na última vez e a polícia disse que não poderia prender, porque o meliante não estava dentro da propriedade. Da última vez que eles entraram aqui pela porta da frente, aí o nosso telefone tocou, o alarme dispara e aciona o nosso celular. E veio todo mundo para cá e quando chegou aqui o meliante ainda estava ali fora. Aí a polícia disse que não podia levar ele, porque ele disse que ele não foi pego nem dentro da loja, nem foi pego com nenhuma mercadoria. Mas assim, a loja já estava toda arrumada, ele já estava só esperando o comparsa dele passar, que é para poder botar a mercadoria dentro, ou dentro de um carro, não sei de como era que ele ia embora. Mas a polícia não fez nada, não levou ele nem nada, ele foi embora. A gente se sente mal, né, porque a gente trabalha para ter o nosso salário, aí vem uma pessoa e leva na maior facilidade e não dá em nada, não acontece nada com eles. Quanto de prejuízo vocês calculam de janeiro para cá? Mais de 10 mil reais. Prejuízo é grande. A maioria das vítimas afirma que os bandidos agem durante o dia, quando a mão armada e totalmente de cara limpa. Todos registram boletins de ocorrência. Alguns, como esse vendedor, já nem fazem mais o registro, por desacreditar no poder de polícia. Pelo fluxo de lojistas que tem, são muito grandes de uma ponta a outra, era para ter policial a pé, ficar um de um lado do outro caminhando, subindo e descendo, para poder facilitar. Porque eles passam na viatura aí, às vezes é só que a gente está aqui, nos assaltando, mas eles passam em alta velocidade e não dá para ver. Então a gente fica totalmente, é, sem poder confiar. Pelo menos, às vezes que a gente foi assaltado, a gente nem foi no distrito. Então, eu acho que a gente foi assaltado, mas ele tem que ser um de um lado do outro caminhando, mas ele tem que ser um de um lado do outro caminhando.